Se acreditar que aquela criatura, aquele ser, o maligno do filme, ele é realmente ameaçador, é quando o bicho, ou o demora, ou o que quer que seja que esteja no filme, mata uma criança logo no início do filme. Ah, sim. A gente tem isso em vários filmes aí, um filme recente, vou falar porque tá muito recente, então pode ser um spoiler, tem o It, que também já é um filme antigo e tal, tipo assim, são filmes que, quando o vilão do filme, aquela criatura, ela mata a criança logo, mata uma criança, a primeira coisa que você pensa assim, cara, se ele matou a criança sem dó, sem piedade, isso é ruim mesmo, e nesse filme do Tubarão tem isso, ele mata uma criança na praia, você vê aquela coelhinha, aquela gritaria, o sangue...